Oi, minha gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que vocês fiquem comigo, tá tudo bem, graças a Deus. E hoje é dia de ir na cidade, meu povo, fazer compras, outros trens e tudo mais, né? Pra minha felicidade, pra felicidade da minha vida, né, queridas? Então, bora lá, né? Me arrumar aqui e vestir essa blusinha aqui, meu povo. Eu tô morrendo de frio, tá muito frio aqui hoje, então eu vou vestir esse casaco preto aqui, né? E vou usar esse conjuntinho que é essa blusinha aí, juntamente com aquela saia, né? Que eu já mostrei pra vocês antes, né? Enfim, meu povo, vou tacar um desodorante aqui, né? Que é pra não ir toda catinguenta. Obviamente que eu tomei banho, né, gente? Mas eu tenho que passar um desodorante porque, né? Sei lá, né? Enfim, tô com essa calça aqui e aí eu vou vestir essa saia aqui. Como vocês falaram pra mim, né? Meu povo não tinha percebido, mas realmente vocês têm razão em tudo. Tem uma fenda aqui, realmente, que eu não tinha me dado conta dela, entendeu? E eu tinha amarrado sem coisar nessa fenda aí. Aí quando vocês me falaram, eu peguei e fui olhar e falei, não é que mesmo, gente? Gente, essas mulheres são muito inteligentes, né? E aí eu nem tinha percebido esse negócio, sabe, minha gente? Aí eu coloquei a saia aqui, ó, entendeu? Direitinho, amarrei e tudo mais. Aí é isso, né, meu povo? Pronto, já tô pronta. Só isso mesmo, tá bom de mais dar conta, né? Vamos lá, que eu não vou pra festa nem nada mais. Não, só arrumar só o cabelo aqui e ajeitar um tiquinho, né? Gente, meu cabelo tá assim porque eu tive a paciência, milagrosamente, de passar uma chapinha no meu cabelo. Aí vocês estavam perguntando, nossa, o que você fez no cabelo? Eu passei chapinha, minha gente. Aí ele ficou, abaixou um pouco o volume, né? Depois que eu pintei ele de preto, aí eu passei a chapinha. E agora eu só ajeitei aqui um pouquinho ele aqui, fiz um rabo de cavalo, né? Assim, mais ou menos. E passei mais uma vez a chapinha, assim, pra ele abaixar um pouco e ficar um penteado, assim, mais ou menos assim, pras pessoas não correm de mim na rua, né? Toda rupiada, velha. Aí eu peguei essa base aqui e algumas pessoas perguntaram também qual base que eu uso. Eu uso essa daqui dia a dia. Ela é uma base bem baratinha, só que ela cobre bem. Eu gosto bastante dela, entendeu? Que dá um efeito bem natural na pele, apesar dela ser uma base bem barata. Bastante dessa base. É dia a dia, sabe, gente? Enfim. É isso aí, eu coloquei um pouco de base, assim, no meu rosto todinho, né, minha gente? Coisei com a esponjinha e tudo mais. E foi só isso, meu povo, que eu fiz mesmo pra poder me arrumar pra ela na cidade. Eu passo, assim, bem nas áreas onde tem mais mancha, que eu tenho muito melasma, assim, na... Muito não, né? Um pouco de melasma, assim, na área dos olhos, né? Somente pra descobrir mesmo. Aí eu resolvi também colocar um blushzinho, meu povo, assim, bem pouquinho mesmo, entendeu? Só pra dar uma corzinha, assim, ó. Aí Maria Vitória tava aqui perguntando, não sei o que ali. Aí pronto, fiquei pronta, minha gente. Foi isso, passei um pouquinho de batom também e é isso, simbora lá. Aí aqui já estamos a caminho, na longa estrada da vida. Vamos lá até chegar lá no mercado, meu povo. Mas primeiro a gente vai passar lá no centro. Por quê? Explicar pra vocês o que acontece na vida da cidade da minha cidade de trabalhador rural. Eu falei pra vocês que ia comprar umas roupinhas pras crianças, né, online. Aí o que acontece? Eu queria muito uns vestidinhos, assim, sabe? Bonitinhos, assim, que fossem, como eu posso dizer pra vocês, mais modestos, assim, né? Uns vestidinhos bons pra elas, né? Elas não têm muitos vestidos, assim, sabe, gente? Que vai até o joelho, uns vestidos mais enfeitadinhos, assim, bonitinhos, né? Pra ir pra algum lugar e tudo mais. Elas não têm. Aí eu queria comprar. Até cheguei a colocar no carrinho e tudo mais pra poder comprar. Dividido em 36 vezes, né? Mas aí, meu povo, a taxa tava muito alta. Então, eu decidi não comprar, sabe? Porque ficou muito alta as taxas, sabe? Minha gente tá castigando. Vou falar pra vocês. Tá mais caro do que as roupas. Misericórdia, senhor. Você coloca 10 itens lá e quando você vai ver, o preço da taxa é maior do que das roupas. Infelizmente. A gente resolveu ir aqui mesmo, sabe? Essa loja aqui, meu povo, era um lojão de 10 reais antigamente, sabe? Aí era 10 reais naquela época, né, meu povo? Muito tempo atrás. Aí agora se tornou, parece que é o universo da moda. Uma coisa assim. Era o universo 10. O universo do 10. Aí agora é o universo da moda, meu povo. Roupa aqui, você não acha mais nada de 10 conto mais não, entendeu? Aí eu fui olhar que tem muita roupinha legal, muito vestido bonitinho, sabe? E eu resolvi comprar pras crianças. Aí compramos algum vestidinho pra Maria Luísa, pra Maria Vitória. E aqui foi até melhor, porque tipo assim, a gente vê, né, o tamanho. Se serve, se não serve, se fica bom, se não fica. E é isso, meu povo. Aí eu saí de lá da loja, passei aqui no correio também, pra poder pegar umas encomendas, né? Aí tinha a Hanglight também pra me pegar, que eu comprei na Shopee. E eu tava aqui, com o trem da Caixa Postal. A minha senha era essa, eu tava esperando ali. Meu povo, eu tava na 791. Aí eu saí, tinha pouca gente, graças a Deus, no correio. Aí agora, meu povo, partiu pro mercado pra poder fazer as compras, meu povo. Bora ver qual o órgão que nós iremos deixar hoje lá no mercado, né, minha gente? E vocês deixaram o quê lá? Um olho, um rim, um... não sei o quê, né? Os pulmões. O que é que vocês deixam no mercado quando vocês vão? Porque, misericórdia, esse trem tá barato não, minha filha. Mas tudo bem, né, menina? E a gente foi seguindo aqui, pra poder chegar até no mercado. A gente vai por essa rua aqui, e tudo mais. A gente sempre faz esse percurso aqui, minha gente, ó, entendeu? Pra poder ir lá pro mercado, porque ele é muito longe, muito longe mesmo. E a gente teve a péssima experiência de fazer compra em outro mercado. Então, vamos na Radiola, por quê? Porque ficou muito mais caro as compras, então a gente não vai mais em outro mercado, a não ser nesse, que é o que parece que tá mais em conta, sabe, gente? Enfim, é isso, né, minha gente? A gente vai descendo por aqui até chegar lá no mercado. A gente fala assim, né, minha gente? Mas eu dou graças a Deus, né, glória a Deus, por a gente tá conseguindo comprar o alimento de cada dia. Obviamente, né, gente, que eu sou muito grata. E é isso, né, meu povo? Aí aqui a gente vai descendo, ó. Ainda fala, tá meio longe, ainda tá bem longe, viu, minha gente? Meio longe. Aqui do lado tem um mercado aqui, ó, que a gente entrou bem nesse mercado aqui do lado aqui, ó, minha filha. Arrependi, arrependi. Me arrependi, porque eu, quando eu fui ver, mulher, os preços dos trem, menina de Deus, eu falei assim, não, senhor, não dá certo, né? Tem que ser naquele lá mesmo. Aí aqui desse lado tem a caixa econômica. Aí daquele outro lado ali tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá mais, uns trem, uns coisas. A lampadaria bem aqui desse lado. Aí tava enrolando, tava até chegar lá. Finalmente chegamos aqui, gente, no mercado, ó. Aí eu peguei e falei assim, nossa, olha aqui. Uma frigideira de alumínio batido, gente. Pequenininha, né? Muito pequenininha. Deve ser barata, deve ser baratinha. Deve ser muito baratinha. Aí, né, mulher? Coloquei lá naquela máquina aqui, coisas preços. Voltei tonta. Vocês podem ver que eu tô desnorteada, ó. Quase caindo no chão. Quase caindo. Coloquei o trem de volta no lugar e falei, misericórdia, senhor. Gente, 500 e não sei quanto trem. Eu falei assim, o que que é isso? Tem ouro nesse negócio, queridos? Tem ouro? Aí eu coloquei lá, né? Coloquei o trem lá pra fazer, sabe? Sei, é... O trem 500 e lá vai não sei quanto. Meu Deus do céu, viu? Fala a verdade pra vocês. Aí chegamos aqui, né, na parte da ração dos cachorros. Gabriela, por que vocês não compram na casa de rações? Não sei. Às vezes a gente compra, às vezes não, sabe? Só que, assim, esse pacote de ração que a gente compra pros cachorros toda vez, esse daqui, ó, poruca, ela sustenta muito os cachorros. Só que aí nós erramos. Erramos muito feio, porque compramos ração pra filhote. E ração pra filhote não sustenta os cachorros. Tem que ser de adulto. A gente não prestou atenção nesse trem e compramos de filhote. Então, não vai ter jeito. Vai ter que comprar de novo outro pacote pra eles, né? A gente não prestou atenção e não sustenta. Aí a gente foi aqui nessa parte dos papéis higiênicos. Comprei também pano de prato que eu tava mostrando lá pra vocês. E eu não entendo por que que um trem desse, entendeu? Que é só pra limpar as bundas de arame, tá tão caro. Gente, misericórdia, só um papelzinho fininho, um trenzinho réi. Por que que é tão caro esses negócios, gente? Misericórdia, senhor. Aí seguimos, né? Cada preço é um flash nos olhos da gente. Deixa a gente tontinho, sabe? Aí fui aqui comprando os trens, né? Os pacotes de café. 1.500 de preferência. E aí aqui, ó, mais um pacote desse daqui, que é dos donos da fazenda que eu peguei, né, gente? Eu fui lá, que a gente tava louco, desesperado, tremendo, sem tomar café. Porque, tipo assim, o Anderson fez café 5 vezes por dia, um dia aí. E aí o café acabou mais rápido do que a gente imaginava. E aí o que aconteceu? Ficamos sem café. Aí eu, desesperadamente, eu fui na casa dos donos da fazenda e peguei um café lá. Mas eu tô devolvendo. Peguei o pacote do mesmo e tô levando de volta. Os pacotes de arroz, compramos só um. Feijão, compramos aí também esses aí, ó, o que tava mais em conta. A gente vai pegando os trem mais em conta, minha gente. A gente vai olhando, você vai dizer, nossa, esse aqui tá mais em conta? Vamos comprar desse daqui, querido. Aí, ó, o açúcar, aquele tá mais caro. Esse outro aqui tá mais barato. Por quê? A diferença? Branco, amarelo, tá vendo? Olha o nome do açúcar. Eco-súcar. Eco-súcar. Gente, que coisa, não. Aí pegamos dele, né? Aí eu fiquei ali, ó, olhando os copos de extrato de tomate, né? Que eu gosto de tomar café nesses copos, né? Eu falei assim, será, senhor, que eu pego desse copo aqui? Depois eu falei assim, não, vou pegar desse outro. Peguei o trem lá mesmo, a lata lá de extrato de tomate e elefante, né? E aí aqui, o homem já foi nos miojos, ó. Pegando 1.500 pacotes de miojos, colocando dentro do carrinho. Falei assim, querido? Sim, querido, o que é isso? Gente, pra que tanto miojo nessa vida, cidadão? Aí ele foi pegando, 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 e não parava não, gente. Meio monte de pacote de miojos. Falei assim, é, né? É a vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural. Aí, tipo assim, às vezes eu até agradeço, né? Porque assim, às vezes eu tô mostrando a preguiça e não quero fazer janta. Aí eu falo assim, querido, você comprou os miojos, você faça seus miojos, né? Aí pronto, aí eu fico feliz. Aí aqui, agora tava aqui os temperos, minha gente. Aqui é muito mais caro, como vocês tão vendo, ó. 6,99, 4,99, 7,99. Dessas coisas, né? Aí peguei alguns aí. Aí tava aqui o milho de pipoca. Lá em casa da tinha uma garrafa cheinha de milho de pipoca. Aí pegamos só um. Na parte das carnes, minha gente. Misericórdia, Senhor. Meu Deus do céu. Gente de Deus. Não falo nada pra vocês, não. Viu o que tava acontecendo aqui na cabecinha da cidadã? Aí compramos as carnes aí, os tomates também fui pegando aqui, ó. Na parte das verduras, né, minha gente? Compramos uns trens aí. Só que minha cabecinha tava só no pensamento na hora do caixa, sabe? Tipo assim, porque eu tava pensando. Senhor, não só corre na hora do caixa. Porque quando a gente tá comprando os trens, tá passando os trens no caixa, a mulher só fica conversando. Conversando com o menino que tá embalando com a sacola. Fala assim, essa mulher vai errar os preços ali. Se ela errar pra menos, tá bom. Se ela errar pra mais, misericórdia, né? Depois pagar um preço. Minha fica conversando, não presta atenção nas coisas, não. Aí eu fico indignada. Aí, ainda mais que teve um bafafá lá dentro do mercado. Lá rolou uma briga lá dentro. A mulher veio amassar a mulher do caixa lá, né? A gente ficou todo mundo meio assim, né? Todo mundo ficou aquela coisa, assim. Aquele climão dentro do mercado. Os comentários aí, todo mundo conversando. Fazendo assim, querida... Eu fiquei pensando, querida, presta atenção. O que você tá fazendo? Tá passando os trens aí? E tá só fofocando. Aí é isso, né, minha gente, né? É a vida da mulher do caixa, cidadã brasileira do caixa, enfim. Aí a gente deixou as crianças na casa da minha cunhada. Passamos, pegamos as crias, né? E já cascamos fora pra fazenda, minha gente. Aí é isso. Graças a Deus deu tudo certo. Aí compramos as roupas pras crianças, né? Compramos os trens. Peguei minhas encomendas no correio. Fizemos as compras. Aí agora já estamos, ó, em direção ao meio do mato. Graças a Deus. Meu Deus do céu, sabe? Gente, eu não aguento tanto barulho. Na minha cabeça, eu não aguento tanto barulho. Não aguento tanta gente conversando. Os barracos que rolam dentro do mercado amanhã, querendo quebrar a outra no pau lá dentro do mercado lá. Menina, que bafafá feio. Que coisa estranha. É uns barulhos de carro. É menino gritando. É carro buzinando. É uma trenheira. Misericórdia, senhor. Parece que eu tô virando é bicho do mato. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Aí quando eu tô fazendo esse trajeto aqui, que aqui eu ainda não estou tranquila. Aqui eu ainda não estou no meu normal, sabe? Tipo assim, que vai aqui e parece que minha cabeça tá fofa. Sabe assim, parece que minha cabeça tá inchada. Aí você vai aqui, ó, andando assim. Aí quando você chega, assim, num trechinho que tem bem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, você vai aqui. Tem asfalto ainda, né? Né, queridas? Ó, tem asfalto. Tem asfalto. Aí você vai, vai, vai aqui, ó. Quando chega bem aqui, que é a terra, que é os matos em volta, eu falo assim, glória a Deus, aleluia. Chegamos em casa. Então, gente, chegamos em casa, já organizei mais ou menos ali, ó, em cima do fogão a lenha, os negócios, né, os trem. Aí, é, aqui, aí ali tem as carnes, né, que eu deixei ali pra mostrar pra vocês também, os produtos de limpeza e verdura, né, eu deixei aqui no chão. Aí eu organizei mais ou menos aqui em cima assim, né, do forno aqui e ali no fogão a lenha. Aí, aqui tem verdura, produtos de limpeza, né, como eu falei pra vocês e a ração dos cachorros. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Aí eu já coloquei aqui uma água pra ferver, porque já é 2h53 e aí nós não almoçou, nós passamos lá na casa da minha cunhada, só que ela ofereceu o almoço pra nós, só que aí nós não quis almoçar não, sabe? Aí, vamos fazer um miojo aqui mesmo, rapidinho pra mim, pro Anderson. As crianças almoçaram, gente, lá na casa da minha cunhada, da tia delas, né, aí eu e o Anderson não comeu não. Aí vamos fazer um miojinho, né, vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. É, compramos milho verde, aí foi, é, comprou 4 desse aqui, só que eu já joguei um aqui dentro, ó, né, desse aqui de sachezinho de milho, 4 desse aqui de milho. Gente, o Anderson comprou, parece que foi 3 pacotes, gente, desse café aqui, ó, do sertão, 3 pacotes, que aqui a gente consome muito café, aí, é, comprou desse aqui 250 gramas, aí comprou 13. Como a gente tinha pegado o café do dono da fazenda lá embaixo, né, porque a gente tava desesperado querendo café, né, meu povo, aí pegamos um pouquinho lá e aí a gente vai colocar de volta no lugar, né, o pacote de café, que o deles lá era desse aqui, então a gente comprou igual, né, pra poder colocar no lugar. Compramos óleo também, comprei 6 óleos dessa vez, gente, porque toda vez falta que eu faço muito lanche, pão, essas coisas, né, aí compramos 6. Eu comprei esse molho de pimenta aqui, ó, molho de pimenta dessa aqui, gota, aí eu quero fazer sorvete com as crianças e aí compramos esse trem aqui. Gente, sei lá, tá ruim aqui a luz, mas, ó, esse aqui, ó, não quer focar o trem, gente, liga neutra, esse aqui, liga neutra e esse aqui, emustabe. Já fazia tempo que eu fazia sorvete com esses negócios, sabe, gente, agora eu vou fazer pras crianças também. Inicialmente eu ia fazer de gelatina, sabe, gente, só que aí, é, eu não sei se dá certo assim. Aí eu comprei esses negocinhos aqui de gelatina, vamos fazer, testar com a gelatina e vamos fazer também com emustabe, que esse negócio aqui também é sorvete pras crianças. Aí eu comprei bicarbonato, também esse negocinho de bicarbonato, dois ketchup desse, né, comprei essa pasta de alho aqui, que eu gostei bastante da outra vez que a gente comprou, compramos esse daqui, é, extrato de tomate, desse aqui, elefante, tá, o negócio. Aqui, gente, dois pacotes de sal, ó, da outra vez eu esqueci de comprar sal, comprei dois pacotes dessa vez. Esse chocolate em pó aqui, ele é diferente, porque ele é 33%, o outro era 50%, se eu não me engano, chocolate em pó. Aí compramos esses iogurte aqui pras crianças, ó, foi quatro desse aqui, né, coco ralado, gente, porque eu gosto de fazer rosca, colocar no bolo, essas coisas, né, eu comprei, compramos três, parece que é quatro desse daqui de coco ralado, gente, ou é três mesmo. Acho que é três desse aqui de coco ralado, três pacotes de coco ralado, essa maionese aqui, soia, compramos um, dois, três, quatro dela, essa margarina aqui, ó, né, temperinho, gente, é, a gente comprou páprica doce, comprou chimichurri, mais, é, chimichurri, aqui, ó, orégano, aí esse daqui é, é, chimichurri com pimenta, esse aqui, e esse aqui é, lemon pepper. Aí, gente, algumas pessoas perguntam, nossa, não é mais barato na casa de tempero? Sai bem mais em conta, sabe, gente, só que o Anderson não gosta de ficar indo, assim, em muitos lugares, né, vai no mercado só e pronto, não quer mais ir nos lugares, aí eu compro lá no mercado mesmo, sabe? Enfim, minha gente, aí compramos aqui, é, cinco pacotes de feijão desses aqui, Bionobre, macarrão, gente, foi seis pacotes desse daqui e desse outro, ó, seis pacotes de macarrão, flocão pra fazer cuscuz, compramos dois, flocão, aí compramos farinha de trigo também, gente, ó, é, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis pacotes de farinha de trigo, esse, tem aqui, meu nome, Rapidez, ó, foi quatro dele, desse daqui, Rapidez, é, polvilho, polvilho doce, comprei, compramos quatro pacotes, gente, os outros dois tá ali, quatro pacotes dele, o Anderson comprou 300 miojo, comprou esse daqui, ó, espaguete instantâneo, que é desse jeito aqui, foi dois desse que ele comprou, ó, desse espaguete e miojo, gente, um monte de miojo, ó, que ele comprou, não sei quanto pacote foi, sabe? Esse pacote de açúcar aqui, gente, tava, se eu não me engano, 18 e alguma coisa, 19 reais, esse aqui, ele é um pouco diferente, porque ele é meio escuro, sabe, assim, meio amarelado, e o outro é bem branquinho, tava mais caro, a gente comprou dois desse daqui que tava mais em conta, de cinco quilos, e compramos só um pacote de arroz, gente, porque aqui em casa tem dois pacotes ainda, né, aí esse pacote de arroz aí, ó, Vila Nova, se eu não me engano, esse arroz tava 28 e alguma coisa, 29 reais, né, esse daí, aí compramos aqui, gente, pano de prato, ó, que eu gosto, toda vez eu gosto de comprar uns paninhos de prato, quando eu vou lá no mercado, né, comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí comprei esse paninho de chão também, e essa cartela de ovos, aí aqui, gente, tá o restante das coisas, né, quatro leite condensado, um milho de pipoca, um pacote de farinha, aí tem mais dois copos de milho verde aqui, os outros dois pacotes de polvilho doce, esses dois espaguete, dois espaguete desse aqui, e suco, gente, é, compramos quatro pacotes desse daqui de suco, uva, morango, maracujá e limão, aí essas foram as coisas, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as verduras, carne e os produtos de limpeza, ah, gente, eu também comprei esses, é, iacuti aqui pras crianças, ó, esses dois negocinhos aqui de iacuti, mostrar aqui pra vocês agora, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, gente, as verduras e as carnes aqui, ó, já tá coisando aqui, tem que botar na, no, no, na geladeira logo, é, compramos dois abacaxi desse aqui, compramos, é, um repolho, é, batatinha, cebola, alface, chuchu, maçã, tomate, laranja, é, pimentão, alho, abacate, cheiro verde, esses dois tapatinhos, cheiro verde, e de carne, gente, compramos três frangos, é, linguiça dessa aqui, de porco, calabresa, assém com osso, é, músculo, e essa linguiça aqui, é, de tudo foi três quilos de cada coisa, gente, aí, sete calabresa, três quilos de cada carne dessas aqui, e os três frangos, aí, gente, compramos essa ração aqui, ó, pros cachorros, né, essa ração pros cachorros, e aqui tá os produtos de limpeza, vou mostrar pra vocês, peraí, produto de limpeza, gente, foi, é, quatro detergentes, essa água oxigenada aqui, essas buchas aqui, de tomar banho, foram duas, dela, essa acetona, comprei sabão também, porque minha mão tá bem ressecada, gente, com aquele outro sabão que eu fiz, aí eu resolvi comprar desse aqui também, aí comprei o detergente também por conta disso, é, aí eu deixei o sabão líquido pra mim lavar a roupa, aí, aqui, minha gente, é, comprei esse pato aqui, ó, milagrosamente, tinha lá no mercado, que, né, sempre que tem, esse sapólio aqui, esse casa e perfume, esse veja, é, é, gilete, né, tem aqui, creme de cabelo, compramos esse daqui, da, da gota dourada, e esse outro aqui, a escala banana, creme dental foi esse, esse outro aqui também, pra sensibilidade, é, sabonete foram esses aqui, bombril, dois bombril, é, aqui é esponja de lavar a louça, foi dois pacotes dessa daqui, esse negocinho aqui pra colocar no vaso, né, pedra sanitária pra ficar cheirosinho, também, esse algodão aqui, gente, ó, também, né, essa, é, água sanitária aqui, é dessa marca, ó, Zupi, ela tava 14 reais, esse litro de 5 litros, aí eu comprei esse creme de pele aqui pras crianças, foram dois dele, ó, um pra Vitória e um pra Luísa, esse sabonete aqui líquido, esses dois, desodorante, esse creme de pele aqui, esse repelente pras crianças também, é, eu antes comprei essa sandália aqui pra ele, ó, e essa daqui pra mim, aí comprou o papel higiênico, esse aqui e esse outro aqui, e foi isso, gente, as coisas, né, isso aí. Então, gente, aí, é, eu tô aqui embaixo, ó, na casa do dono da fazenda, porque, é, a dona daqui viajou, né, e aí ficou uma loucinha aqui, bem pouquinha, sabe, gente, assim, só uns, uns dois copinhos, uns pratos, umas vasilhas, aí ela pediu pra mim vir aqui lavar, né, aí eu já lavei e varri aqui as áreas aqui, ó, um pouco também, né, porque tava cheio de folha aqui nas áreas, ó, e aí, é, eu já lavei tudo aí, eu tô aqui esperando, enviando um vídeo também, né, aproveitei já pra poder enviar um vídeo, porque a internet do lado de casa não tá boa, né, como eu já falei pra vocês, não tá muito boa, aí eu já aproveitei já, enquanto o vídeo tava enviando, tá enviando ainda, né, gente, aí eu aproveitei pra poder fazer essas coisas aqui, lavei lá, varri aqui as áreas tudo, e aí agora tô esperando o vídeo terminar de enviar. E é isso, minha gente, gente, aí, é, vou chegar lá em casa e mostrar pra vocês o valor das compras que deu, tá bom? É, o valor, que no outro vídeo que eu fiz das compras, eu esqueci de mostrar o valor, gente, aí algumas pessoas ficaram perguntando, né, aí você não falou o valor das compras, quanto foi que deu e tudo mais, pra gente poder comparar, fazer uma comparação e tudo mais. Gente, sempre aqui na minha cidade, sempre vai dar mais caro, não importa, sabe, assim, sempre vai dar mais caro do que em outros lugares, aqui é bem, o preço é bem, bem, bem salgado mesmo, sabe, das coisas. Então, sempre fica muito, muito caro. Aí, chega lá em casa, eu vou pegar a notinha e vou mostrar o valor pra vocês, de quanto foi que deu, tá bom? As coisas que a gente comprou. E é isso, minha gente, aí eu vou terminar de enviar o vídeo aqui, chega lá e eu mostro pra vocês. Gente, agora eu tô voltando pra casa, ó, meu Deus do céu, só tá bem, bem forte hoje, viu? Aí, minha gente, é, eu e o senhor, o querido, o querido xerife, eu e o querido xerife, ó, voltando pra casa, minha gente, chegar lá em casa e mostrar pra vocês, tá bom? Quanto que deu o valor dos negócios. E mostrar pra vocês também uma ring light, gente, que eu comprei aonde? Na Shopee, né, meu povo? Tudo agora parece que eu sou a rainha da Shopee. Aí eu vou mostrar pra vocês a ring light, que eu comprei pra poder ver se melhora um pouco a qualidade dos vídeos, porque dentro de casa é muito escuro e eu gravo mais dentro de casa, né? E aí eu comprei um ring light maior pra ver se melhora um pouco a iluminação, sabe? Aí chega lá em casa e eu mostro pra vocês, tá bom, minha gente? Aí, gente, aqui, eu tô tampando aqui o CPF, deu esse valor, R$ 1.529,40. Essas coisas que a gente comprou. R$ 1.529,40. E foi isso, minha gente. Aí a ring light que eu coisei, gente, ela é assim, ó. Tá vendo? Pra poder melhorar mesmo a qualidade dos vídeos, gente, ela é bem grande, ó. Bem grande, aí vem com esses três negocinhos aqui pra colocar celular, né? É ligada na fonte, ó. Tem uma fonte, né, que liga ela direto na tomada. E ela é bem grande, gente, ó. Bem grande. Só o tripé dela que eu achei, assim, meio... Meio fraquinho, parece que não aguenta muito o peso da... Da ring light. Mas é bem legal, gostei bastante. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.